Neste final de semana, a Polícia Militar de Três Lagoas e a Vigilância Sanitária notificaram várias pessoas por aglomerações. Festas foram realizadas aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar na reportagem que o Israel Espíndola preparou pra gente. Festas, aglomerações, ambientes que deveriam respeitar o momento em que a pandemia está mais fazendo vítimas, estão promovendo ao contrário. O 2º Batalhão de Polícia Militar tem trabalhado em conjunto com a Vigilância Sanitária para coibir essas reuniões. A gente vem realizando constantemente o apoio aos órgãos de fiscalização do município, de forma conjunta, a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil. E o 2º Batalhão apoia constantemente, todo dia, as fiscalizações realizadas pela Vigilância Sanitária do município de Três Lagoas. Nesse final de semana não foi diferente. A gente realizou o apoio à fiscalização desse órgão. E tivemos, nesse final de semana, do dia 16 até o dia 18, duas ocorrências que levaram o caminhamento para a delegacia da infração de medidas sanitárias. Perturbação do sossego e da tranquilidade e de infração de medidas sanitárias. Nesta semana, o 2º Batalhão de Polícia Militar divulgou os números das ocorrências referente à semana passada, entre os dias 12 e 18 de abril. Segundo os dados, foram 20 estabelecimentos abordados com aglomerações, 111 pessoas abordadas após o toque de recolher andando na rua, 3 residências promovendo festas e 4 veículos abordados transitando após as 20 horas. Duas pessoas foram autuadas. Os números da estatística apresentada pelo 2º Batalhão de Polícia Militar revelam uma triste realidade aqui em Três Lagoas. De pessoas que insistem em promover aglomerações são pessoas que menosprezam e até mesmo não acreditam na letalidade da Covid-19. O último boletim epidemiológico de Três Lagoas revela o alto índice de infectados com a Covid-19, 152 pessoas. Mesmo assim, as pessoas insistem em participar de festas e reuniões. Para coibir, a fiscalização não tem hora e nem local para acontecer, como explica o oficial da Polícia Militar. A fiscalização é volante, ela vai por diversos pontos das cidades e tem ênfase nos locais que possivelmente, a área comercial, a área central, a área da Lagoa, alguns bairros como o Jupiá e a Vila Piloto, mas é uma fiscalização volante constante que tenta, na medida do possível, abranger o maior número de locais. De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, a fiscalização já está aplicando multas em estabelecimentos comerciais por desrespeito ao decreto municipal que proíbe festas e aglomerações. Estão sendo, algumas pessoas são multadas, nós já fizemos algumas multas. As multas, elas variam em torno de 25 a 500 o fim, dependendo se é pessoa física, jurídica, porte da empresa. Mas já foram várias, várias casas multadas, estabelecimentos multados e mesmo assim alguns ainda insistem em não obedecer. Esta demanda acaba sobrecarregando o 190, o telefone de emergência da PM. A Polícia Militar tem se esforçado para atender toda a comunidade. E muitas dessas ocorrências, os policiais estão impedindo festas clandestinas. Sim, nesse final de semana a gente teve duas ocorrências envolvendo a perturbação do sossego e tranquilidade, que também incorreu na inflação de medidas sanitárias. Uma delas no bairro Guanabara, uma festa numa residência, onde o proprietário foi orientado e no segundo momento teve que ser conduzido à delegacia por não estar cumprindo essas medidas. Também tivemos no domingo um episódio no bairro Montanini, da aglomeração de pessoas e o uso do som veicular após as 20 horas. Então também houve esse encaminhamento nesses dois episódios. Mas são episódios pontuais, na maioria das vezes a população tem cumprido rigorosamente essas medidas, inclusive o toque de recolheira. O que é o que é o que é o que é?